Para nós entendermos a questão do Pentecostes, quando estas palavras foram registradas por Moisés no livro de Levíticos, o livro de Levíticos é um livro que fala sobre as leis aos levitas, não apenas aos levitas, às pessoas que trabalhavam no tabernáculo, mas como diz o versículo 2, era para todos os filhos de Israel, então Deus dizia a Moisés e aí Deus dizia assim, fala aos filhos de Israel, então o livro de Levíticos é um livro que fala sobre as leis para o povo de Israel, a fim de que eles adorassem e servissem a Deus, eles já tinham saído da escravidão do Egito, Deus havia libertado eles e eles agora precisavam ter um relacionamento com Deus, é importante nós entendermos isso quando nós somos salvos por Jesus, o próximo passo é nós conhecermos quem é Deus, como é que eu posso cumprir a vontade de Deus, entender a vontade de Deus, então Levíticos é uma cartilha, podemos dizer assim, de santidade à nação de Israel, até porque a nação de Israel viveu 400 anos no paganismo do pecado, então Deus precisava corrigir a maneira deles pensarem, Deus precisava falar com eles sobre várias circunstâncias da sua vida, Deus precisava falar com eles a respeito das coisas morais, espirituais, comportamentais e cerimoniais, então Deus fala com a nação por intermédio de Moisés e por isso nós vemos fala aos filhos de Israel e diz-lhes, então nós precisamos entender algumas coisas a respeito do que Deus está dizendo à nação de Israel, e aqui então a Bíblia nos fala a respeito das festas solenes do Senhor, olha o que diz o versículo 2, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações, estas são as minhas solenidades, de acordo com o versículo 2, as festas, as solenidades, elas são chamadas de santas convocações, a palavra santidade em suas variações, só neste capítulo nós encontramos dez vezes, ao todo no livro de Levíticos há mais de 90 menções em suas variações da palavra santidade, é importante entendermos isso, Deus nos salvou e agora nós precisamos conhecer um Deus que é santo e Deus então se apresenta à nação como sendo santo, então Deus queria queria que a vida do povo estivesse envolvida de certa forma na santificação ou na santidade, nós fomos libertos por Jesus e nós precisamos conhecer quem é Deus, então as santas convocações ou as solenidades ou as festas eram santas porque a convocações eram feitas por Deus, eram festas santas porque o simbolismo era espiritual e apontavam para Cristo Jesus, as santas convocações também eram solenes por causa do seu propósito, isto é, santificar o povo quando delas participavam, olha que coisa interessante irmãos, quando nós participamos das coisas espirituais estamos sendo trabalhados na santidade e aqui está um princípio interessante quando nós fazemos alguma festa, então a nação de Israel tinha sido liberta, agora eles deveriam se aproximar de Deus e todas estas celebrações de festas somavam-se 67 dias e nesses 67 dias de acordo com o livro de Levíticos capítulo 23, capítulo 23, capítulo 23, capítulo 23 que nós lemos, todo o povo, a nação, ela deveria pôr de lado os seus deveres regulares, as suas atividades, o seu trabalho e entregar-se exclusivamente a adoração a Deus por aquilo que Deus lhes tinha feito, então Deus estava pedindo da nação aquilo que é importante a nós, o nosso tempo Deus está pedindo a nós para que nós o conheçamos, nós precisamos dar-lhe tempo, nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos estar diante dele, nós precisamos suspender aquilo que é importante, muitas vezes, os nossos trabalhos, a nossa correria, nós precisamos entender estas coisas, meus irmãos. Nos dias de festas, nos 67 dias distribuídos pelo ano, a nação de Israel deveria colocar de lado as suas atividades e então se envolver naquilo que Deus havia estabelecido. Porque Deus os tinha convocado, o simbolismo era espiritual, apontava para Cristo e quando eles estivessem envolvidos, participantes, eles estariam sendo trabalhados na santificação. Que coisa maravilhosa. O capítulo 23, então, ele é um esboço do ministério de Cristo, do que Cristo faria por nós. E aqui no capítulo 23, nós temos as solenes ou as solenidades do Senhor, as convocações, as santas convocações do Senhor. O significado das festas aponta para a pessoa de Jesus e nos revela, olha que coisa maravilhosa, e nos revela também a forma progressiva de como Deus realiza os seus propósitos na salvação. O versículo 5, inicia com a festa da Páscoa, observe capítulo 23, verso 5, no mês primeiro, ao 14 do mês pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Nós falamos aqui sobre a Páscoa, ela simboliza a nossa libertação mediante o sangue do cordeiro, mediante o cordeiro imolado. Então, ele derramava o seu sangue e uma bacia parava o sangue, então, vinha o chefe de família e aspergia nas portas, nos umbrais. Então, vemos a morte do cordeiro de Deus e seu sangue sendo aplicado pela fé em nossos corações. Versículo 6, e aos 15 dias desse mês, é a festa dos asmos do Senhor, dos pães asmos, pães sem fermento. Seria a segunda festa, e toda a nação deveria celebrar. Lembrando que o fermento é um símbolo do pecado, o que está falando, então, de uma vida separada do pecado. Aquilo que o apóstolo João escreveu, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 15, ele disse, Não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nesta festa dos pães asmos, estamos nos identificando com o sepultamento de Cristo, Como Paulo escreveu aos romanos, capítulo 6, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo, na sua morte. O poder do pecado sobre nós foi quebrado. Se fomos sepultados, é porque também morremos com Cristo, morremos com ele. Como disse Paulo aos gálatas, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o versículo 10, é a próxima festa, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando houverdes entrado na terra que vos dei, que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E o sacerdote, então, ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Então a próxima seria a festa das primícias. Enquanto que as festas dos pães asmos falam sobre a nossa separação do mundo, A festa das primícias fala da nossa consagração. Nós devemos nos afastar do mundo, do pecado, mas o que é que devemos fazer em seguida? Nós devemos nos consagrar a Jesus. A festa das primícias, ela nos ensina que antes que qualquer produto da terra viesse a ser consumido ou manuseado, Ele deveria ser trazido ao templo e então consagrado ao Senhor. Ao oferecer as primícias para Deus, o agricultor estava reconhecendo sua total dependência de Deus e abençoando toda a sua safra. O simbolismo desta festa aponta para a ressurreição de Cristo dentre os mortos, como o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15 e 20, sendo ele as primícias dos que dormem. E o versículo 16, até o dia seguinte, ao sétimo sábado, contarei cinquenta dias. E então aqui nós vemos a festa do Pentecostes, que também é conhecida no livro de Levíticos 23, 16, como a festa das semanas ou a festa da colheita do trigo. Na festa das primícias, o sacerdote movia um feixe de grãos diante do Senhor. No Pentecostes, o sacerdote apresentava dois pães, que no livro de Atos, no dia de Pentecostes, representaria judeus e gentios que seriam cheios do Espírito Santo. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Em Atos, capítulo 2, nós vamos ler. Fala sobre o Pentecostes. Entendemos o que é Pentecostes, ou o que seria cinquenta no livro de Levíticos. Atos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, e cumprindo-se o dia, a festa do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A Bíblia está dizendo que no dia da festa do Pentecostes, então ele chama a nossa atenção para um lugar onde os discípulos estavam reunidos em oração. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. a importância de estar o povo de Deus no mesmo propósito, no mesmo objetivo. A importância do povo de Deus estar em obediência àquilo que Deus lhes falou. Então, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles não estavam separados. Eles estavam juntos no mesmo lugar. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Tudo isso estava acontecendo no dia da festa de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos que estavam juntos em oração. E todos, o versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Pastor, isso foi nesse tempo. Isso já não é, não. Este continua, o Pentecostes continua nos nossos dias. O Pentecostes, irmãos, vai ainda acontecer e vai ser derramado. E o Espírito Santo virá de forma poderosa sobre aqueles que o buscarem. O versículo 5, E em Jerusalém estava habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros, Por que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua e que somos nascidos partos e medos e lamitas, os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto à Sirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, tantos os temos ouvidos em nossas próprias línguas, falar das grandezas de Deus. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, quando alguém tem essa experiência pessoal e celestial, ele está falando as línguas celestiais, a língua dos anjos, ele está falando das grandezas de Deus. Versículo 12, E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer isto dizer? E outros zombando, diziam, estão cheios de vinho novo às nove horas da manhã. Então Pedro pega a palavra e começa a falar a respeito do que tinha acontecido com Jesus e o resultado foi mais ou quase três mil almas ganhas para Cristo Jesus. Esse é o resultado do Pentecostes. Obrigado pela sua companhia. Esperamos você no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Se você quer ter maiores informações sobre a nossa igreja, sobre os orados e cultos, acesse o nosso site templodaságuias.com.br Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu restante de semana em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto